Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos. Link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max. Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então a nova atualização do Subway Surfers. A gente voltou dessa vez agora pra Veneza e vamos dar uma olhada qual as novidades que veio aqui pra galera. O personagem desse mês foi o Marco e pra quem já tinha as três roupas dele, não veio nenhuma roupa nova pra esse personagem. Os boards, como você pode observar aqui embaixo também, não tá com a seta, então provavelmente veio o mesmo board pra quem ainda não tinha. Então vamos dar uma olhada aqui agora na cidade e na sequência vamos olhar todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes pra ver se teve alguma alteração ou alguma movimentação nova para os personagens. Beleza, vamos jogando por aqui, o cenário tá bem colorido, eles voltaram pra Veneza, essa cidade aqui. Teve uma galera que achou ela bacana, eu particularmente não curti ela muito. Eu já fiz a primeira caçada e eles deram apenas aqueles head starters. Não veio nada como chave ou algo que realmente importa pra aqueles que jogam o Subway. Eles também colocaram agora essa questão do túnel, tá com esse diferencial das rosas. A gente tá com esses trens nas cores roxa e rosa. Tem alguns pombos que ficam passando no cenário. A parte aqui da corrida não teve também nenhuma novidade. A questão dos trens que ficam piscando, isso já tinha nas atualizações anteriores. Infelizmente essa atualização, pra quem já tinha as coisas, então ela não veio nenhuma novidade. Pode ser que na próxima atualização seja um personagem novo e um board novo, justamente porque repetiu a cidade e não veio nada de novidade. Vamos dar uma olhada então agora nos personagens e ver se teve alguma alteração. Se inscreva no canal. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto